COMO É MARAVILHOSO O AMOR DE DEUS Como é maravilhoso o amor de Deus, tão afetuosamente demonstrado a todos os seus, ao enviar a esta baixa terra seu amado Filho Jesus, a fim de arrancar-nos das trevas do pecado e alumiar-nos com o perdão proveniente de sua sublime, clara e fulgurante luz. 2. Meditando neste gesto, nunca duvides, na tua vida, das providências do teu Criador. 3. No inverno Ele te dará guarida e, na primavera, belas e perfumadas flores que em ti confirmarão esse santo, excelso, renovador e infinito amor. 4. Hoje o Senhor me inspira até dizer que fiques em paz, abraçado à esperança, pois teus inimigos não vão te vencer e jamais te impedirão de avançares na caminhada rumo à prometida herança. 5. Sim, cantando e exaltando ao Formador, entrarás, tendo novo nome na Pátria Celestial, com palmas na mão e um lindo cântico de louvor, tendo cumpridas em ti as sãs promessas do Cordeiro Jesus Cristo, teu amigo amoroso e a ti sempre leal. 5. Sim, cantando e exaltando ao Formador, entrarás, tendo novo nome na Pátria Celestial,